Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou começando o vídeo com esse café da manhã maravilhoso. Quero agradecer a todos vocês que já começaram a sintonizar aqui no meu canal. Deus abençoe cada um de vocês, que Deus possa fazer parte do nosso dia, tá? Gratidão por estarem aqui comigo. Hoje o meu marido vai colocar a cortina do meu filho. Vocês lembram que tivemos que tirar ali por conta do ar-condicionado. Depois não deu pra colocar no lugar porque o ar-condicionado estava ali bem em cima. Então tinha que tirar ali a pecinha do varal pra colocar mais embaixo. E hoje o meu marido está com um tempinho e vai colocar a cortina no lugar. Acompanhe o vídeo até o final. Quem não é inscrito, aproveita pra já se inscrever aqui no canal. E olha só pessoal, como está aí o quarto dele. Estou mostrando aí a pecinha. Essa pecinha era onde estava o varal. Estou mostrando aí o varal, já dei uma limpadinha nele. Está aí bem branquinho. Meu marido teve que afastar aí um pouco o guarda-roupa pra tirar ali a pecinha. Teve que tirar também aí esse móvel. O meu filho está aí se escondendo. E tive que tirar aí as roupas do guarda-roupa pra ficar um pouco mais leve. Pra ele tirar do lugar. E agora ele está dando início aí. Espero de coração que vocês gostem do vídeo, tá? Fiquem até o final. Depois eu vou fazer aqui também um bolinho maravilhoso. Com cobertura de goiabada. E espero de coração que vocês gostem. O que vocês gostem do vídeo? E aí Tchau. 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 Pronto pessoal, eu coloquei aqui um restinho, pode ser um pedacinho de ferro, pode ser um pedacinho de madeira, para dar uma pressão maior na bucha, porque o cimento está muito fraco da parede e muitas paredes acontece isso, principalmente paredes que não tem resistimento. O que é só você colocar na bucha, para pressionar mais ela na hora que o parefício vinha, não vai rodar a bucha, certo? Olha lá, você bota entre as duas e bate, aí ela vai entrar com bastante pressão no buraco que está folgado. E olha, o parafuso já vai pegar a autoestressão. Se eu não tivesse colocado isso na parede, o parafuso iria ficar frouxo, né? E aí não aguentar nenhum peso, porque a parede está com cimento muito fraco. E também aqui foi reboco de gesso, né? Não foi nenhum cimento. Aí quando você fura, já cai direto no bloco. Então você colocando um pedacinho de madeira, um ferrinho fininho entre a bucha, aí ela vai dar a pressão necessária para que pegue o aperto correto e a peça fique firme. Pronto, pessoal. E aqui é a mesma coisa. A gente colocou numa bolsinha, né? Você veja que não faz sujeira nenhuma, ó. Ainda mais no local de difícil acesso. Você veja que ficou bem limpinho porque toda a areia caiu aqui dentro do saco, certo? A gente colocou com o durex. E aqui de novo, ó. Quando a gente fura com a broca 5, como a parede e o cimento está muito fraco, aí acaba fazendo um buraco mais alargado. Então a bucha, ela vai entrar frouxa, ó. Entra frouxa, frouxa. Então você coloca dois pedacinhos, ó, do lado dela aqui, de ferro, de madeira. E aí vai pegar a pressão necessária na hora que você vier colocar o parafuso. Porque se você colocar assim nessas paredes fofas, não vai pegar pressão. Na hora que você rodar o parafuso aqui dentro, a bucha vai rodar também, ó. E não vai conseguir dar pressão para segurar a peça aqui. Então, ó, coloca a bucha, coloca um ferrinho em cima e outro embaixo, em qualquer lateral. E enfia dentro do buraco, batendo. Nesse aqui, como está muito frouxo, eu vou colocar três. Dependendo da fachura do buraco, você pode colocar três, quatro, cinco, até ela ficar firme. E três foi o suficiente. Tchau. 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 Toda areia caiu aqui, está vendo? Nada no chão, sujeira zero. Sujeira toda dentro do saco E lá você pode ver que não tem sujeira nenhuma Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pessoal, e deu pra disfarçar muito bem aí os buraquinhos E vocês acreditam que o que eu usei foi creme dental Foi no improviso Vou agora dar uma limpadinha aqui Aí vocês viram que não fez sujeira, né? Só tem um pouquinho de sujeira por conta que eu afastei a cama E sempre tem uma sujeirinha Mas por ele ter furado a parede Não teve sujeira alguma Realmente funciona demais A ideia ali de colocar o plástico Antes de furar a parede Façam isso aí, hein, pessoal? Pega essa dica Agora vou dar aí uma limpadinha E voltar aí a organizar o quarto, né? Eu aproveitei que ele afastou aí O guarda-roupa E estou dando uma limpadinha também Nas teias aí de aranha Que sempre tem, né, pessoal? Sempre vai ali acumulando E a gente sempre tem que estar Limpando Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau E agora vou finalizar aí com um bolo maravilhoso Tchau E eu sempre faço essa massa aí para vocês Eu vou usar aí três ovos Vou usar também margarina Vou usar fermento Vou usar também açúcar E também farinha de trigo Essa farinha de trigo já tem fermento Mas mesmo assim, eu acrescento ali um pouquinho de fermento. Já estou começando aí com os ovos, eu sempre começo com os ovos, tá? Estou colocando aí os três ovos. Essa xícara tem 240 ml. Estou colocando aí o açúcar. Estou colocando aí duas xícaras, como vocês estão vendo. Agora estou colocando aí três colheres de margarina. E agora só bater até essa mistura ficar bem homogênea. Acompanha aí, pessoal, que essa massa não tem erro. Eu sempre trago ela aqui no canal, trouxe ela aqui em um bolo que eu fiz pra minha mãe, fiz também pra o meu marido, fiz também pras crianças. E agora estou trazendo aí no canal, novamente, com recheio de goiabada. A massa já ficou pronta, pessoal. E agora vamos colocar aí a farinha de trigo. Vou usar aí três xícaras e meia. Já coloquei duas. Agora três. E meia. Lembrando que essa xícara tem 240 ml. Agora vou colocar aí o leite. Aí tem também 240 ml de leite, tá, pessoal? Eu sempre dou uma mexidinha, tá? Antes de ligar aí a minha batedeira, pra não fazer aí uma bagunça na cozinha, tá, pessoal? Agora eu já vou aí ligar a batedeira. Eu sempre dou uma ajudinha à minha amiga aqui, batedeira, com uma espátula. Já facilita aí, né, pessoal? Já ajuda muito. E é isso. Acompanha aí o vídeo até o final. Lembrando que o meu forno, ele já está aceso, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desliguei aí um pouquinho a minha batedeira pra acrescentar aí o fermento. Eu sempre coloco aí uma colherzinha de fermento. Já é o suficiente pra nossa massa crescer e ficar bem linda. Mesmo que a sua farinha de trigo tenha fermento, pessoal, sempre acrescente aí um pouquinho de fermento, porque isso vai dar um resultado especial à sua massa. A minha forma está untada aí, como vocês estão vendo, com farinha de trigo e margarina. Margarina e farinha de trigo, na verdade. E já coloquei aí a massa e agora vou colocar no meu forno. E é isso, pessoal. Fique aí aproximadamente por 40 minutos. E agora eu vou dar início ao recheio. Já cortei aí uns pedacinhos de goiabada. Vou acrescentar aí um pouquinho de água, tá? Não coloco muito, coloco um pouquinho. O fogo já está aceso, tá? Eu sempre dou aí uma mexidinha. Se vocês quiserem essa calda aí mais grossinha, vocês não colocam muita água, tá, pessoal? Eu coloquei aí um pouquinho só de água, como vocês estão vendo. E é bem simples. Daqui a pouquinho vai derreter e é só apenas isso. Acompanhe que essa calda aí não tem erro. Acompanhe que essa calda aí não tem erro. Acompanhe que essa calda aí não tem erro. Bolo prontíssimo. Agora já vou aí desinformar. Esse bolo, pessoal, ele já está frio, tá? Sempre espere aí ele esfriar pra depois vocês desinformar. Agora vou dar uma virada aqui nele, tá? Pra tirar aí dessa forma. Ó, que lindo, né, pessoal? Nossa, está um cheiro aqui magnífico. E agora vou virar ele, tá? Pra dar início ao receio. Nossa, pessoal, está pesado, hein? Vou recear aqui com vocês, tá? E façam aí, pessoal. Façam aí pra sua família, pras pessoas mais especiais aí da vida de vocês. Que eu tenho certeza que elas vão agradecer. Ficou lindo, né, pessoal? Se quiser comer assim também, sem nenhum recheio, com um cafezinho, fica também maravilhoso. Mas como nós aqui somos fanáticos por doces, então vamos colocar aí essa calda deliciosa. E daqui a pouquinho, pra finalizar, eu vou colocar por cima queijo ralado, que também é opcional, tá? Se vocês quiserem colocar, vocês colocam. Se vocês não quiserem, pode comer do jeitinho que está aí. Se vocês quiserem, pode comer do jeitinho que está aí. Se vocês quiserem, pode comer do jeitinho. Agora vou finalizar aí com queijo ralado. Gratidão, pessoal, por assistir o vídeo até aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. E vou cortar aqui um pedaço pra vocês verem como está por dentro. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.